Por que será, meu Deus, que o meu cachorrinho tá comendo tanta grama? Fala família! Luiz do Clu na área! E é isso mesmo, pessoal! Com certeza você já viu, ou até mesmo tem dentro da sua casa, algum pet, cachorro, gato, que adoram comer plantas. Grama, galhos, gravetos, folhas, folhas secas e por aí vai. Um monte de coisa que, teoricamente, não era pra eles se alimentarem, né? Não é uma coisa muito normal. No dia a dia de um carnívoro, se alimentar de plantas. Porém, porém, eles adoram. E muitas pessoas criam vários mitos em cima disso daí. Às vezes o cachorro tá passando mal, tá com dor de barriga, tá querendo tossir, tá querendo espirrar. Hum, e na verdade, é muito mais simples do que isso. Antes de falar o real motivo do porquê que eles se alimentam de plantas, é muito bacana pedir pra vocês já se inscreverem aqui no canal, acionar o sininho de notificações e me acompanhar em todas as redes sociais que eu mando aqui pra vocês sempre. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, todas. E também falar pra vocês deixarem no comentário o que vocês acharam desse vídeo e as dúvidas que possam surgir em relação a isso. Tá certo? Muito simples, tá bom? E galera, vamos lá então falando uma coisa importante que é o porquê que os nossos animais estão comendo tanta grama por aí, tantas plantinhas por aí. E muitos deles apenas gostam do gosto. Gostam da textura, gostam de mastigar um negócio diferente do que um osso, uma carne, uma pele, um chifre, um casco, tudo que eles estão habituados a comer. E eles gostam disso até mesmo pra balancear a nutrição deles. E é isso mesmo. Eles estão comendo grama não é à toa. Muitas vezes eles estão precisando de um pouco mais de fibra na dieta deles pra ajudar em todo o trato digestivo ali funcionar um pouquinho melhor. Então, não se apavore. Não é nada demais. E deixa eu fazer uma ressalva aqui sempre, né? Entre todas as coisas que a gente já falou, um dos grandes motivos também dos nossos animais poderem estar comendo grama, não só porque eles adoram comer a grama, pode ser sim porque eles estão com dor de barriga. Sim, é uma verdade. Não deixa de ser uma verdade, né? Mas não necessariamente é por causa disso. E o mais legal disso é... Sabe por que eles comem grama quando eles estão com dor de barriga? Não é porque tem alguma propriedade ali na folha que vai ajudar nem nada. É porque eles engolem a folha inteira. Então isso é uma coisa também legal de você reparar. Quando eles mastigam a folha, eles estão saboreando a folha, a grama, seja lá o que for. E quando eles engolem ela por inteiro praticamente, é porque eles estão precisando fazer um bolo de plantas que vai irritar a garganta deles, vai irritar o estômago deles e aí eles vão acabar vomitando. E aí ajudando um pouco a passar aquela... Não é aquele mal-estar, né? É como se fosse o nosso heno aí, né? Para dar aquela ajudinha no trato digestivo. Então, sim, pode ser porque ele está passando mal, pode ser porque ele está com dor de barriga, mas pode ser também porque eles estão adorando a grama, estão adorando se deliciar de grama, gravetos, folhas, folhas secas e por aí vai. Porque eles gostam mesmo, tá bom? Pessoal, espero que essa dica tenha ajudado muitos de vocês aí em casa, não precisa mais entrar em pânico, porque o meu cachorro está comendo grama, isso é uma coisa que vocês sempre mandam aqui para mim. E é... claro, né? Tem que pedir, né? Se inscreve aqui no canal, deixa um like, manda um comentário para mim também e me acompanhe em todas as minhas redes sociais, é só jogar Luizuclo que você já encontra tudo lá, tá bom? Vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal e é isso aí. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí